Eu quero o normal. Eu tinha mutado sem querer. Eu nem sei como mutar isso aqui, velho. Olha esse homem. Olha que homem. Civilization, menino. Você tá maluca? Pô, ele deixou na direita e eu tô com a porra na esquerda ali, velho. As marcas de uma guerra. Que vegano, mano. Bem vegano, mano. Garoto. 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 Caralho. O mamilinho dele. Tetinha murcha? Velho, como assim tetinha murcha? Você viu esse peitoral, velho? Como? Ousa? Ainda quer que eu amarre no barco? Cala a boca, menino. Testes, é o meu personagem favorito já velho. Quando eu nasci, ele tava no auge. Nossa. Caralho. Garoto. É o suficiente. Paralho. Ele sabe. Ele sabe dar um nó. Um nó. As árvores marcadas. Segurou Olha Ricardo Juarez Felipe Volpato Os homens Porra, é gigantão, né? Essa madeira O que vai fazer com essa madeira? Essa madeira Ele segue aí ou eu tenho que seguir? Loucura Foda, né, Cleitão, mano? Mano, a tatuagem dele toda... Toda borradinha já, velho A tatuagem Foi o último Pô, o Kaze é humilde Kaze é humilde, Kaze é humilde, velho Pros status do Kratos Essa Kaze é muito humilde, mano Ele tem tanta fama já Eis que vejo minha mãe Eis que vejo meu pai Eis que eles me convocam Eis que eles me convocam Paralho, ele viu o pai a mãe dele se fudendo, mano? Eis que eles me convocam Eis que eles me convocam Eis que eles me convocam Caralho, arrepiei Que homem, que homem Ela tá pronta Encontra o seu caminho Você está livre E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Pæ** PÔDAS MÃO AH É Eu ia falar que o Servo é mó bonito Me dói Viu memi Cê fala do Servo aí Matar o Servo não é vegano É verdade... ele queESTlinha Myéo still Ah tá, eu tenho que pegar Ah tá, Y retorna Calma aí, eu não posso voltar Calma O que está fazendo? Agora ficou alerta Só atire Só atire Quando eu disser para atirar Desculpa Sem desculpas Só melhore Atrás dele Atrás Dele Moleque burro Caralho Ô porra, calma aí Meu arco Não, você não está pronto Pra trás É que pariu, velho Arrumbado Ixi, tomou Ó, ó o combo Ó o combo da mamãe Que nem sabe jogar ainda Olha Caralho Ah tá, se esquiva Porra, tem muito bicho Queria nem te falar Caralho Coito Você viu, menino Eles nunca chegaram tão perto Da nossa floresta Continuem andando Ixi Meu lagado Caralho Não abriu o alerta Mano, tá travando Ixi, travou mesmo Dropou uns FPS Aqui no OBS Beleza, viu Que legal, velho Ele fala Ele fala Tinha uma corda aqui Essa corda Ah não Vai tomar o ali Não consigo ver aqui ainda Ah não Consigo sim Olha aí Não sei o que ainda Estamos fazendo aqui Eu acho que eu bri já já Meu amigão Lobo O que ele tacou ali, velho Ele tacou uma pedra Pela puta Eles só estavam com fome O que? Os lobos Não eram malvados Só estavam com mim Imagino que sim Foda E a minha vida Ele não pode mais usar Nós sim O que? Tá bom Coisas Coisas Mano, calma aí Que eu não abri o meu Pagulho de alerta Aí eu vou assim Opa Ih, cara Isso aqui aumenta Encantamentos Podem ser vinculados Apenas em equipamentos Que contém Espaço de encantamento Beleza Algumas armaduras Possuem até 13 Faz encantamento Legal Tá Coloque um encantamento Na sua armadura Botei Eu consigo pôr em tudo? Não consigo Não consigo, velho Parar Ué, eu não posso mexer no menino ali? Ah, isso aqui é pra mudar a skin Não, deixa padrão Tá Tô mais forte Eu podia correr, né? Me ajudaria bastante Eu diria Ah A gente pode Pode que pode, porra Eu sou o Gorohua Eu sou o deus da guerra Maçã de indum Você encontrou uma de três maçãs de indum Pra aumentar sua saúde máxima Beleza Parar Como esse daqui é novo, né? Eu vou explorar tudo Eu vou explorar tudo Tudo Ali em cima Ele entrou no velho tempo Mas a mamãe me proibiu de ir até lá Fazemos o que queremos Sem desculpas Tô ligada que esse jogo também tem side quest, mano Eu não sei se eu vou fazer esse jogo, na verdade, viu? Pode devolver meu barco agora? Consegue acertar daqui? Melhor chegar mais perto Eu fui caçar com a mamãe várias vezes Mas você nunca quis me levar Por que agora? Ela queria isso E estava na hora Ok Beleza 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 Cuidado Droga Ixi Eu descobri isso, viu? Arrombado Rui Acabou? Acabou? Opa Acabou nada Mentira Mentira Mentira, mentiroso Ai Ai Paralho Vai menino Passa aí É É Mano O papai Tá Um É Onde você Tá travando Tá travando Mano Acho que meu PC é meio merda E se eu diminuir E se eu diminuir mais os gráficos Como eu não diminuo Gráficos Sombra Foda-se Reflexo Nossa Original Vai Atmosfera Original Também Oclusão Original Também Só a textura Vai ficar no Ultra Pai Olha Espere o meu sinal Relaxe Não veja como um animal É só um alvo Assou Mantenha a mira E respire fundo Eu consigo Isso Agora puxa teu queixo Espí Ah, velho Ótimo Espí Espí Ele Continua vivo Sua faca Não Termine o que começou Não Da Ele não consegue Ele não consegue Tade Tade Vixe Maria É o que que você falou? Isso Não Não temos escolha Tá que pariu, viu? Tá Tá bom Nossa, olha Isso aqui vai ser complicado Arrombado Ai Mas rapaz O que que é isso Meu rapaz Calma aí Calma aí Calma aí Ei Foda-se Eu tô sem vida Obrigado Viu Por ele Que gostou Educação Esperar Vai Cuidado Vai Cuidado Vai Nossa, vira Eita Viu 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 Garoto Acha que eu tenho medo? Você não é nada pra mim Garoto, olhe pra mim Olhe pra mim Garoto Olhe pra mim Conseguimos Você não está pronto Que? Isso é sério? Eu achei o servo Provei meu valor Como não tô pronto? Nós vamos pra casa Não fico doente Há muito tempo Eu consigo Você não está pronto É que ele já não deu pai, hein, moleque Eu tô pronto Não quero ouvir sua voz Cara, que porra é essa?